Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, tá rolando vídeo todos os dias agora em novembro, então se você não é inscrito já aproveita e se inscreve, vários temas eu tenho certeza que vai ter um que você vai gostar bastante e aproveita também para me seguir lá no Instagram, é o primeiro link que vai estar aqui no box para a gente bater aquele papo, aquela interação, lá no Instagram é no Alvivão mesmo, tá bom? Gente, então vamos lá, hoje eu trouxe para vocês o resultado desse mês aí do Projeto Pocahontas, se tu quero disparar aquelas aqui viadas, a gente está fazendo o Projeto Pocahontas, já rolou um mês, uma receitinha caseira babadeira demais, o cabelo cresceu muito, então se você não viu, vai estar no box de informações aí todos os vídeos que já rolaram do projeto, tá bom? Esse é o nosso segundo mês e nesse segundo mês eu testei o Luminous Hair, falei para vocês, medi o cabelinho todo, meu cabelo estava com 60cm o cabelo, comprimento e 37cm a franja, então hoje eu vim medir o cabelo com vocês para ver o quanto cresceu aí, confesso a vocês que eu não medi ainda, então vai ser surpresa, tanto boa quanto ruim, mas vamos lá, o Luminous tem um só aqui, porque eu gravei para vocês um dia antes, né? Mas eu tomei ele certinho, todos os dias em jejum, tá? Acordava e tomava o Luminous, eu parei de usar a primeira receitinha, né? Eu lembro que eu perguntei para vocês o que vocês achavam, se eu parava, se eu continuava, muita gente me pediu para continuar fazendo a receitinha, mas aí eu parei para pensar que seria bem justo, né? A receita fez o cabelo crescer muito e se eu continuo fazendo a receita e tomando o Luminous, a gente não ia conseguir saber da eficácia do Luminous. Então parei com a receitinha caseira de crescimento, aqui deu um super resultado no primeiro mês e tomei somente o Luminous e agora é a hora da verdade, chega de falar, vamos ver se esse cabelo cresceu. Vamos lá, gente, vou dividir o meu cabelo ao meio, como já é de praxe, como a gente mete sempre. Ai, gente, como sempre tem, teve gente contestando como eu medi o cabelo, né? Que eu não medi da maneira certa e tal. Gente, não dá para medir o cabelo para trás sozinha, não é não, viada? Então eu meço sempre de ladinho, todos os vídeos vão ser sempre na mesma posição, com a risca do mesmo jeito, beleza? Gente, então vamos lá, deixa eu acertar essa risca aqui, bem certinha, para não haver engano. Ok, vou medir primeiro a minha franja, que estava com 37 centímetros. Vamos ver quanto está dando agora. É a mesma fita métrica, tá bom? Que eu usei nas outras medições. Então coloca lá na raiz, puxa aqui até o finalzinho e 38, 38 centímetros deu a minha franja. E vamos ver agora o comprimento. Então pego lá também na minha risca. Tô de cinta. Ah, vá, né? É, e o comprimento 61, 1 centímetro, que é normal aí de crescer, né? Deixa eu medir de novo, para ter certeza. 61 centímetro. Então vamos lá, gente, o que eu tenho para falar para vocês sobre o crescimento? Vocês viram aí, cresceu só 1 centímetro, tá? Eu usei durante um mês. O tratamento na página deles, eles sugerem que você tome por 3 meses, tá? Mas também lá na página deles já tem resultado de 1 mês. Pessoas que tomaram por 1 mês e tinha resultado ok, expressivo de crescimento. Então o meu cabelo não cresceu tanto nesse 1 mês. Pode ser que se eu usasse os 3 meses o crescimento seria bem melhor. Mas para 1 mês eu não senti tanto efeito assim. Meu cabelo está forte, né? Meu cabelo está com bastante brilho, está super forte. Eu não estava com queda nem com quebra para poder falar sobre isso para vocês, tá bom? Mas... Não sei, gente, eu não sei falar. É isso, Lúmenos. Se vocês quiserem me mandar o tratamento para 3 meses para eu testar, eu vou ficar muito, muito feliz de testar aí por 3 meses. Mas por 1 mês foi esse o meu resultado, tá bom? O cabelo cresceu super saudável, tá vendo? Vocês estão vendo que meu cabelo está super cheinho, super brilhoso. E cresceu 1 centímetro, ok? Amanhã vai para vocês o produto que a gente vai usar nesse mês de novembro, tá bom? Eu segui as sugestões de vocês lá, que vocês deixaram para eu experimentar. E vou fazer o teste nesse mês de novembro com outro produto. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês tomaram Lúmenos também, qual foi o resultado no cabelo de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!